Música Duas semanas depois surgem boas notícias, a situação da usina nuclear de Fukushima começa a ficar controlada, mas ainda a preocupação é grande depois de vegetais e água terem sido contaminados por radiação. Nesta edição vocês terão as últimas informações. Veja também tropas militares internacionais atacam a Líbia e um cenário de guerra toma conta das suas. O ditador Muammar Gaddafi está armando a própria população contra o Ocidente. Morre aos 79 anos a atriz Elizabeth Taylor. A primavera já chegou e o cafunchou também. Nesta edição daremos dicas de como você pode se prevenir. E mais, a epidemia de dengue preocupa autoridades brasileiras. Quem nos conta é o novo correspondente Danilo Fernandes. E todas as informações direto de Brasília sobre a visita do presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, no Brasil. O Jornal de Sábado está começando agora. Olá, boa noite. Depois de duas semanas sem boas notícias, na usina nuclear de Fukushima surge a esperança de que a situação esteja sendo controlada na medida do possível. Esta semana, cabos de energia foram reconectados em todos os reatores, mas ainda a preocupação é grande. Vejam a reportagem. A preocupação com a usina nuclear de Fukushima ainda continua, apesar dos avanços das autoridades no controle da refrigeração no complexo. Na segunda-feira, engenheiros conseguiram conectar cabos de energia nos seis reatores e ligar uma bomba d'água somente em um. Mais tarde, uma fumaça cinza foi vista saindo dos reatores número 3 e 2. Os trabalhadores que estavam no local tiveram que ser retirados. Agora, muitos temem uma situação pior devido à contaminação por radiação em alimentos como espinafre e também na água e no leite. Cidades como Itachi, Koryama, Minamisoma, Kawamata e Itamura foram alertadas sobre o risco do consumo de água da torneira. Segundo o porta-voz japonês Yoku-edan, os produtos não chegaram a ser comercializados e os índices de radioatividade encontrados não apresentam riscos imediatos à saúde da população. Na quarta-feira, o Ministério da Saúde alertou novamente sobre o risco, sendo inclusos 11 vegetais que podem ter sido contaminados na região de Fukushima. Entre eles estão o brócolis, a salsinha e o couve-flor. Segundo o Ministro da Saúde, a ingestão de 100 gramas desses produtos por 10 dias equivaleria ao total de radiação que uma pessoa exposta em um ano. Uma nova foto mostra o estado do reator número 4, que juntamente com o 3 são os que mais preocupam as autoridades, porque funcionam com uma mistura de urânio e plutônio. Na tarde de quarta-feira, novamente, os trabalhadores da usina foram retirados devido a uma fumaça desta vez preta que saía da terceira unidade. Três deles foram internados devido à exposição excessiva à radiação. Dois foram isolados e o outro foi liberado no mesmo dia. Ontem à noite, o primeiro-ministro Naoto Kan fez um pronunciamento admitindo que a situação na usina ainda continua muito imprevisível. Segundo a empresa TEPCO, o vaso do reator 3, que contém as barras de combustível, pode estar danificado. As buscas por sobreviventes ainda continuam. Brasileiros e japoneses se unem para ajudar as vítimas doando comida, água, roupas e cobertores. O número oficial de mortos é de 10.102 e de desaparecidos é de 27.000. Pois é, e a semana também foi de muita tensão no Oriente Médio. Forças militares internacionais estão combatendo o avanço de tropas ligadas ao ditador Muammar Gaddafi na Líbia. Agora, um cenário de guerra toma conta das principais ruas do país, como vemos na reportagem especial. A forma que o ditador da Líbia, Muammar Gaddafi, vem enfrentando rebeldes que tomavam as principais cidades do país fez com que o Conselho de Segurança da ONU exigisse um cessar-fogo imediato e uma autorização do uso de forças militares de países como os Estados Unidos, França, Itália, Reino Unido e Canadá na região. Agora, um cenário de guerra toma conta das ruas. Bombardeios rasgam a noite na capital Trípole. Em uma estratégia desesperada, o ditador disse que irá armar a própria população contra supostos ataques vindos do Ocidente. Uma imagem rodou o mundo esta semana. Um avião da Força Aérea Líbia que estava no poder de rebeldes foi abatido. É possível ver o exato momento em que o piloto se ejeta da aeronave. Logo em seguida ele cai e somente uma nuvem de fumaça é vista em torno de muitos prédios. No final de semana, ainda em visita ao Brasil, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, confirmou a um pequeno grupo de jornalistas americanos sobre os ataques na Líbia. Disse estar ciente de qualquer ação militar e que não haverá confronto terrestre, e sim somente em uma área de exclusão aérea. Disse ainda que a ofensiva tem como objetivo proteger o povo líbio. Kadhafi disse em entrevista que se depender dele, esta será uma longa guerra. Durante a semana, vários disparos foram realizados pela artilharia internacional. Um deles atingiu o complexo residencial do ditador na capital Trípole. Nas suas, uma verdadeira destruição. Carros incendiados e entre os mortos contabilizados estão até crianças. Na terça-feira, um caça americano caiu devido a falhas técnicas. Os dois tripulantes se salvaram. O governo brasileiro pediu um cessar-fogo imediato no país, lamentando as mortes ocorridas devido aos conflitos. Até o apresentador de um programa da TV estatal foi armado com um rifle automático, afirmando que está pronto para defender seu país a qualquer momento. Um dos comandantes das tropas leais, o ditador Líbio, foi morto perto da capital e informou a TV Al Jazeera. Na quinta-feira, países da OTAN concordaram em garantir a zona de exclusão aérea para proteger a população. Desde domingo até quarta-feira, morreram 114 pessoas e outras 445 ficaram feridas. Na semana passada, o presidente Barack Obama esteve no Brasil a negócios. O líder americano trouxe sua esposa Michelle Obama e suas duas filhas. Então nós vamos até Brasília conversar com o correspondente Lucas Eloso, que traz mais informações. Olá, Lucas. Olá, Vitor. A visita do presidente dos Estados Unidos ao Brasil foi produtiva. Obama chegou às 7h30 no sábado, 19 de março. Ele desembarcou na base aérea de Brasília. O presidente americano foi recebido no Palácio do Planalto pelo ministro das Relações Exteriores, Antônio Patriota, e pela presidenta Dilma Rousseff, com direito a todas as honrarias tradicionais, tiros de canhão e os hinos dos dois países. Brasil e Estados Unidos assinaram 10 acordos, incluindo a área esportiva, energética, aeroespacial e educacional. Nos pronunciamentos, Obama destacou que o Brasil é líder regional e mundial, além de exemplo para o mundo. O presidente americano disse acreditar em uma cooperação ainda maior entre os dois países, e demonstrou interesse em ser um grande cliente das fontes de energia do Brasil. Já Dilma Rousseff exaltou a conquista na presidência do Brasil e Estados Unidos, o primeiro presidente americano negro e a primeira mulher presidenta do Brasil. Falou ainda das prioridades no governo e os desequilíbrios gerados pela crise e o bom aumento econômico do Brasil. No Rio de Janeiro, Obama discursou para o povo brasileiro, mas não foi na Cinelândia como o esperado, e sim no teatro municipal. Obama arriscou algumas palavras em português e ressaltou um tom positivo em relação ao Brasil. Cidade maravilhosa! 200 mil convidados assistiram ao discurso, além de 200 jornalistas brasileiros e estrangeiros. Obama ainda visitou a Cidade de Deus, onde assistiu uma apresentação ao lado de sua mulher Michelle Obama e suas duas filhas. O governador do estado do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, e o prefeito da capital, Eduardo Paes, estavam presentes. Obama ainda bateu bola com as crianças durante a visita. No final do dia, Obama ainda visitou o Cristo Redentor, também acompanhado pela família. Vitor Moretti. Ok, muito obrigado pelas suas informações, Lucas. Morreu na última quarta-feira, aos 79 anos, a atriz Elizabeth Taylor. Ela estava internada havia seis semanas em um hospital de Los Angeles com um quadro de insuficiência cardíaca congestiva, que enfrentava desde 2004. Em 2009, foi submetida a uma cirurgia para substituir uma válvula defeituosa no coração. Ela usava cadeira de rodas havia mais de cinco anos para lidar com uma dor crônica. Tornou-se estrena em Hollywood após interpretar vários filmes, nos quais ganhou dois Oscars. O funeral da atriz aconteceu na quinta-feira. E também morreu no último sábado o famoso urso polar da Alemanha, que Nutt tinha quatro anos de idade e foi encontrado boiando dentro do tanque no qual era mantido no cativeiro do zoológico de Berlim. O urso ficou famoso por ter sido rejeitado pela mãe em 2006. O animal chegou a ser capa de revista no mesmo ano. As causas de sua morte ainda não foram esclarecidas. E agora vamos mudar de assunto e falar da primavera, que já chegou e junto com ela um grande inimigo que ataca muitas pessoas nesta época do ano. É o Cafunchô, alergia aos pólen das flores. E o Jornal de Sábado preparou uma reportagem especial de como você pode se prevenir deste mal. Veja a reportagem. A primavera começou oficialmente no dia 21 deste mês. É a estação mais bonita, mais charmosa e mais gostosa do ano. Disso não se discute. Mas tudo tem seu lado positivo e negativo. E o da primavera já se antecipou, atacando milhares de pessoas por todo o país. É o Cafunchô, conhecido no Brasil como Febre do Feno. E a previsão da quantidade de pólen no ar neste ano é assustadora. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, será dez vezes maior do que a primavera passada, devido ao forte calor no verão de 2010 e a consequente produção de flores em abundâncias nos cedros e ciprestes. Com isso, já no mês de janeiro, lojas colocaram à venda produtos preventivos contra alergia. A temporada de pólen vai atingir o pico agora em março, nas regiões Kanto e Oeste do Japão. E no início de abril, na região Tohoku. O sintoma desse mal é muito parecido com a de um resfriado. Espirros consecutivos, secreção e obstrução nasal, coceira nos olhos e dor de cabeça. Algumas pessoas também apresentam diarreia. Para se prevenir e não aumentar o mal-estar, evite abrir portas, janelas e não estenda roupas do lado de fora. Quando você chegar da rua, tome um banho, lavando principalmente os cabelos e os olhos. Faça também gargarejo para evitar reações na garganta. Já quando você estiver fora de casa, use máscaras, gorro e roupa de algodão. Nas farmácias existem inúmeros medicamentos contra o Cafunchô, mas antes de consumi-lo, consulte um médico ou farmacêutico. Já os remédios do Brasil nem sempre dão resultado positivo. Mas atenção, nunca misture remédios japoneses com brasileiros. A melhor opção que você pode fazer é ir a um otorrinolaringologista que poderá diagnosticar e prescrever o medicamento necessário para o problema. Fora esse mal-estar, a primavera traz consigo a beleza, a renovação, a alegria e muita sorte. Aproveite você também. Pois é, já no Brasil a epidemia de dengue vem preocupando as autoridades. Em várias cidades brasileiras a situação é alarmante, como mostra o nosso novo correspondente em São Paulo, Danilo Fernandes. Segundo a última divulgação do site do Ministério da Saúde, o número de casos de dengue nos dois primeiros meses do ano foi de 155.613. Embora menor que o índice registrado no mesmo período de 2010, o indicador está longe de refletir uma situação de tranquilidade. Amazonas e Acre enfrentam epidemia. Minas, Rio de Janeiro e Paraná enfrentam altos índices de infecção. A região norte concentra 31,6% do total de casos suspeitos. Em seguida vem sudeste com 27% dos registros, nordeste com 18,4%, centro-oeste com 12% e sul com quase 11% dos casos. Foram notificados e registrados 241 óbitos suspeitos e 2.365 casos graves. A maior parte das suspeitas de casos graves de dengue foi registrada no sudeste. Depois de 28 anos, o vírus da dengue tipo 4 reapareceu no Brasil. Por isso persistem os trabalhos de eliminação dos focos do mosquito. Por determinação da presidente Dilma Rousseff, o combate à doença passou a ser prioridade do governo federal. Hospitais federais do Rio preparam equipe de força-tarefa contra a dengue e picapes adaptadas com as chamadas bombas de fumacê foram enviadas para o combate ao mosquito da doença aos estados de Minas Gerais, Amazonas, São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná. E amanhã, dia 27, o Jornal de Sábado está completando um ano. Eu gostaria de agradecer a todos que me acompanham e que assistem à TV Toyota. Na próxima edição, nós vamos estrear novo cenário e outras muitas novidades. Vocês não podem perder. Essa edição termina aqui. Mais informações sobre o terremoto no Japão vocês terão a qualquer momento em nossa programação. Se você quer mandar críticas, elogios ou sugestões de reportagens, mande um e-mail para toyota.tv arroba hotmail.com e entre também no nosso site portaltvtoyota.blogspot.com A todos uma boa noite e uma ótima semana. A todos uma boa noite E aí